É um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a ediçora no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do nosso programa Educar para Crescer, ouvintes, amigos aí do Facebook, da internet, estamos aqui para o nosso Educar para Crescer. E o convidado de hoje é alguém muito especial para o meu coração. Nos conhecemos há quase 40 anos. Eu vi ele menino, não é? E eu quero muito agradecer nesse início de programa a toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro, que permite o nosso programa no ar. A todos vocês, ouvintes, muito obrigada a todos. Lembrando que o telefone que está à disposição é o 3386-1400. 3386-1400. O nosso convidado, vocês já estão, quem está aí no Facebook, já está vendo quem está na internet também, é o nosso querido Célio Gomes. O Célio, ele é do Centro Espírita Jacques Chulam, evangelizador da mocidade espírita. Um trabalho fundamental para todos nós. E ele vem conversar conosco sobre a primavera. Então, antes de passar o nosso texto de reflexão, eu vou passar a palavra ao Célio para que ele possa cumprimentar os nossos ouvintes e também dar o endereço e horário das reuniões públicas e da evangelização do Jacques Chulam. Com vocês, Célio Gomes. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, aos amigos espíritas, aos amigos não espíritas, todos que prestigiam a Rádio Rio de Janeiro. Agradecer a você, Mariana, pelo convite. E a nossa casa fica no Maracanã, na rua Visconde Tamaraty 63. Nossas reuniões de mocidade funcionam a partir das 15h30 até as 17h, todos os sábados. Reuniões públicas acontecem às segundas-feiras, às 8h da noite, 21h, 20h, desculpe. E também temos o sábado, durante a mocidade, 15h30, uma reunião pública e várias outras reuniões durante a semana nos olhares da tarde. E temos um trabalho às quintas-feiras, também às 20h, que nós conjugamos os 12 passos de Alcoólicos Anônimos com o Doutrina Espírita. As pessoas que tenham algum interesse com relação às questões de dependência podem nos procurar, que nós receberemos com muita alegria. Muito bom. Esse menino é incansável, gente. Eu sei que ele vai de um lado para o outro, está sempre em atividade. Nós vamos, então, passar para o nosso momento de reflexão, que é do momento.com.br, que é da Federação Espírita do Paraná, Primavera em Nossa Alma. Desde pequenos, muitos de nós elaboramos planos para a vida adulta. Enquanto alguns crescem alimentando os sonhos infantis e os concretizam na maturidade, outros os deixam para trás. Buscam-se realizar pessoal e profissionalmente de uma forma diversa daquela planejada no início. Enfim, todos nós temos objetivos a cumprir e metas a alcançar. Importante analisarmos de que forma estamos agindo na concretização desses sonhos. Na profissão ou ocupação que desenvolvemos, estamos agindo apenas em troca de uma remuneração financeira ou nos preocupamos em fazer algo mais que vá além de nossa obrigação. No caso de termos subalternos, de que maneira os estamos tratando? Importamos-nos com suas questões pessoais? Temos sido amáveis e atenciosos com nossos familiares e amigos? O bem está tendo espaço em nossa vida? Não nos esqueçamos de que é possível ser caridoso a todo tempo e em todos os lugares oportunidade não nos falta. É muito bom quando conseguimos reservar algum período do nosso tempo para o serviço sem remuneração, para a ação em favor da comunidade, para a caridade fraternal. Esse tempo específico para agir no bem tem grande valor para Deus. Mas tenhamos a convicção de que não precisamos de um momento exclusivo para colocar o amor em ação. Podemos agir caridosamente dentro do nosso ambiente familiar e em todas as relações sociais. O modo como tratamos o próximo é que determina nossa grandeza. Tiremos o foco de nós mesmos e nos preocupemos com aqueles que estão à nossa volta, observando o quanto nossas boas ações, por mais simples que sejam, têm influência sobre eles. Cuidemos para que a nossa vontade não prevaleça sempre sobre a dos outros. O exercício de fazer concessões nos leva aos poucos a deixar de lado o orgulho que ainda carregamos. Chegará o momento de partirmos dessa morada e o que ficará serão nossas obras. O que realizamos é sempre mais importante do que nós mesmos. Façamos então a diferença e participemos de um momento de mudança em nossa sociedade oferecendo bons exemplos, amparando e protegendo aqueles que necessitam, edificando construções de amor. Preocupemos-nos em deixar algo de bom pelo caminho que percorremos, belas obras que possam ser levadas adiante por outras pessoas, independentemente de nossa presença. Não importa se escolhemos seguir os sonhos da infância ou se optamos por buscar outras formas de nos realizarmos. O importante é a maneira que estamos trilhando o caminho que escolhemos e a história que estamos deixando registrada. Lembremos-nos da primavera, época encantadora e de vida abundante na qual as flores e o canto dos pássaros embelezam nossos dias. Assim como o aroma e as cores dessa estação nos trazem alegria, sejamos nós capazes de embelezar a vida do nosso semelhante com o perfume do bem. Façamos então primavera em nossa alma. Redação do Momento Espírita Rádio Rio de Janeiro Continue participando! Está no ar! Educar para crescer! Passamos então primavera em nossa alma, né? Ter essa alegria da primavera. Como é fazer essa primavera em nossa alma, hein, Célio? Então, o tema tão bom para nós conversarmos, e o próprio texto que você acabou de ler, nós podemos fazer uma reflexão. Primavera significa tempo primordial. É o que significa a palavra primavera. E qual é o tempo primordial? Sempre hoje. Porque a doutrina espírita nos ensina que o passado, ele é importante, porque foram as nossas construções. Um dia esse passado foi o presente. É verdade. E ele nos encaminha para reflexões. Mas nós não podemos nos apegar ao passado. A própria doutrina apaga tudo isso quando nós reencarnamos, para que a gente consiga realmente partir para um momento novo. O futuro, que hoje é o presente, amanhã ele passa a ser também um passado, é preciso que a gente comece, então, a estar. Por exemplo, nesse momento em que nós estamos aqui reunidos na rádio, é preciso que nós estejamos aqui, inteiros, né? Nos colocando ao dispor do serviço. E se a gente fizer uma análise da própria primavera como estação, nós vemos que há antecedio e o inverno. O momento em que, em muitos lugares do mundo, não se aplica muito a nossa região do Rio de Janeiro, mas se aplica a países onde tem um frio intenso, onde as pessoas não precisam se recolher, onde as pessoas precisam ficar, muitas vezes, muito protegidas. É verdade. E nós vemos os animais fazendo também o seu momento, não é, de se colocarem numa condição de menos atividade. E ele, depois da primavera, vem o verão. Intensa atividade, muito calor, é muita oportunidade. Então, a primavera representa o equilíbrio, em que nós saímos daquela situação, da reflexão, daquela mais intimidade, recebemos esse equilíbrio para entrarmos no verão, que vai exigir muito de nós. Então, a primavera nos dá esse momento de refletir, de pensar. A própria palavra primavera, né? Ela, quando a gente pensa na primavera, a gente pensa só em alegria, em cores, em beleza, em paz, em coisas boas, não é, Célio? Mas é uma pena que muitas pessoas não tenham essa consciência, esse olhar, digamos assim. Nós temos as belezas aqui no Rio de Janeiro, dos IPs que começam a só florescerem no inverno e permanecem durante a primavera. E a gente percebe esse significado, exatamente do que você está dizendo, não é? De como que a gente tem que entender essas mensagens. Ficamos num momento meio que paralisados ali no inverno, sem muita possibilidade, por causa do frio intenso, que limita, que cansa muito o organismo humano, mas depois a gente ressurge com a primavera, assim como as próprias flores e tudo que está em torno, não é? É a vida, essa oportunidade que a gente precisa ter de olhar para esse momento do hoje, o tempo primordial, como a palavra diz, e viver esse momento com muita intensidade, com muita gratidão, porque chegamos a mais uma primavera, a gente até dizia, independente da estação do ano que a gente nasça, a gente diz que conseguimos mais uma primavera. Mais uma primavera, é verdade. Porque é uma marca importante. Quantas primaveras eu já passei. Quantas primaveras, não é? Então a gente vai agradecendo por esse momento e olhando essa perspectiva da vivência do hoje e como valorizar essa vivência do hoje, não é? Como viver bem a primavera. Exato, como ele diz aqui, não é? Assim como o aroma e as cores dessa estação nos trazem alegria, sejamos nós capazes de embelezar a vida do nosso semelhante com o perfume do bem. Será que nós estamos realmente conscientes dessa responsabilidade de fazer o bem do nosso próximo? Essa consciência é muito importante no sentido do olhar o outro sem tentar manter controle do outro. É isso aí. Porque todas as vezes que nós tentamos controlar o outro, a gente vai perder muito tempo, porque o outro é livre, se atrapalha. Então a gente precisa muito pensar em o que vai fazer com que nós convivamos bem com as pessoas. Independente da primavera, do inverno, mas a primavera é o nosso foco como vida, como renascer, como cor, como perfume. Tudo isso remonta à primavera, ao romance da primavera, Tim Maia canta a primavera lindamente nas suas canções e vários outros artistas. E aí nós olhamos e pensamos, toda vez que a gente quer controlar o outro, com todas as vezes que a gente espera do outro, a gente começa a complicar, porque nós não podemos mudar o outro, mas nós podemos mudar a nós mesmos. É isso aí, queridos ouvintes e queridos irmãos do Facebook. O que o nosso Célio colocou agora é de extrema importância. A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar a si mesmo. De que forma, Célio? Quando nós observamos isso, nós avaliamos muitas vezes, a pessoa diz, poxa, eu gostaria tanto que aquela pessoa fosse mais gentil, uma pessoa tão brusca, uma pessoa tão rude. E nós começamos a pensar o seguinte, eu não posso fazer com que uma pessoa rude se transforme em uma pessoa gentil. Ainda não é valor para ela. Mas eu, considerando isso como valor, eu vou me manter gentil com ela, independente da rudeza dela. Se a outra pessoa é uma pessoa desrespeitosa, e nós gostaríamos que ela fosse mais respeitosa, mas eu também não vou conseguir dar isso a ela, nós não podemos perder o centro de realidade, porque eu posso, falando em primavera, olhar para uma semente, não é uma semente de melancia, olhar para ela e dizer que eu quero colher figo com essa semente de melancia. Não vai colher figo. Não vou colher, porque eu vou rezar, eu vou vibrar, eu vou ficar ali botando todos os melhores adubos, mas aquela semente é a semente de melancia, ela vai nascer melancia, por mais que eu viva para nascer figo. Então, quando eu olho e percebo quais são os valores que eu desejo para mim, mas que eu ainda não encontro no outro, ao invés de nós começarmos a duelar no instinto de conservação que eu tenho e que o outro tem, e cada um tentando se manter vivo nesse duelo, nós começamos a pensar, o que eu acredito? O que é valor para mim? Então, vamos viver isso. Então, a pessoa não é gentil, a pessoa não é amável, a pessoa não é grata, sejamos nós gratos, sejamos nós amáveis, porque isso está no meu controle. Eu posso controlar a mim, eu não posso controlar o outro. E entendendo isso, eu também não deixo que a mágoa estabeleça uma relação, não é, comigo. Então, eu percebo, eu sei que ele ainda, isso é importante, ainda não é capaz, como eu também não sou capaz de uma série de coisas. Exatamente. Ainda. E como eu já consigo me olhar e perceber com essa relação de olhar para o passado como se ele fosse o inverno, olhar para o futuro como se ele fosse o verão. Como eu estou hoje na primavera, a gente conseguiu olhar que eu já tive invernos na vida, que eu consegui superar, me transformando por meio exatamente do que aquelas experiências me trouxeram. Por que o meu próximo não vai conseguir a mesma coisa? E é uma felicidade muito grande, não é, Célio? Quando a gente, que tem tantos defeitos, tantas coisas para a gente arrumar em nós, quando a gente consegue arrumar alguma coisa, não é? Que a gente melhora alguma coisinha por algum lado, a gente fica feliz, porque é esse bem, esse perfume do bem que a gente consegue adquirir. E parece uma coisa simples, mas não é, né, Célio? Porque a gente tem que fazer um grande esforço. Não era para ser assim, mas a gente precisa fazer um grande esforço para sermos melhores. Temos, e as leituras novas, né? Quando a gente vê o Evangelho falando do ponto de vista, não é que é uma leitura muito importante para a nossa educação, na nossa questão emocional, ele fala muito, como eu vejo? Então, se a gente começa a olhar o outro, e é interessante como isso, logo vem uma resposta, a vida responde muito rápido. Quando a gente está pensando sobre alguém, tentando controlar alguém, todas as vezes que eu estou ruminando alguma mágoa de alguém, eu estou tentando controlar aquela pessoa, porque eu quero que ela seja como eu gostaria que ela fosse. Então, eu fico naquela questão de... ruminando isso na minha cabeça. Até que, em determinado momento, a gente consegue perceber, como se nascessem flores no nosso pensamento, que nos fazem refletir que é preciso pensar muito que aquela pessoa tem os seus valores, e que se ela está agindo daquela maneira, é porque ela tem algum ganho naquela situação. E aí nós vamos começar, então, a pensar, será que eu deveria reforçar isso? Será que não é melhor eu pensar de uma forma diferente? Tem um outro ponto de vista? Entregá-la ao poder superior, entregá-la a Deus, entregá-la às boas vibrações, tentar observar o que eu posso fazer de melhor para ajudar aquela pessoa. E é incrível, quando nós nos movimentamos assim, rapidamente aquela pessoa que estava em uma posição muito desconfortável em relação a nós, ou nós desconfortáveis em relação a ela, começa a mudar. porque a gente esquece uma coisa importantíssima, que nós somos manipuladores de fluidos, que os nossos pensamentos são de uma potência muito grande, que a gente interfere no outro, que a gente sofre as interferências, e que a gente pode dar conta disso. E isso está sob o nosso comando. De extrema importância, queridos ouvintes, que o nosso Célio está comentando, que nós somos portadores dessas energias, e que elas vão. O nosso pensamento voa, cria forma. Então, se o nosso pensamento que está voando não for bom, nós vamos nos prejudicar e prejudicar o outro para quem estamos enviando, que receberá ou não de acordo com essa sua frequência. Se estiver numa frequência do bem, não terá problema, mas se não estiver na frequência do bem, se estiver em dúvida, já não será bom, não é, Célio? Não, é verdade. E a primavera, ela representa muito isso, a questão da polonização, quando a gente vê todo aquele pólen que sai esvoaçando lá pelo ar. A gente aqui no Brasil não vê muito, ou pelo menos aqui no Sudeste, mas a gente talvez tenha uma experiência dessa no Sul, mas a gente que teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos na época de primavera, viu isso. Então, a gente olha e percebe como que, da mesma maneira que o pensamento, o nosso pensamento vai pelo ar, nós também temos a polonização, não é, fazer toda essa distribuição de vida, o tempo inteiro carreando. Então, é assim, é uma opção. É distribuição de vida, gente. É distribuição de vida. Eu tenho uma opção, eu tenho o fluido que está disponível para mim. O que eu vou lançar nele? Eu vou lançar pensamentos positivos, vou gerar, por meio da minha vontade, ações positivas, ou eu vou ficar no hoje, na minha primavera, me reportando a uma noite fria de inverno. Trazendo para mim mágoas, trazendo para mim tristezas, e se nós pararmos para pensar nisso tudo com muita consciência, nós não conseguiremos modificar o que já passou. Eu só consigo modificar daqui para frente. Então, a proposta é que nesta primavera, hoje, a gente semeie boas sementes, para que ela possa, na próxima primavera, nós consigamos começar a colher as flores. Que a gente saiba aproveitar esse pólen que está sendo distribuído, não é, meu filho? Com certeza. Está aí à disposição. Está aí à disposição. Você falando, me fez lembrar, não é? Lá, a gente tem lá no final do livro dos espíritos, a Santo Agostinho, falando nesse convite para que a gente possa refletir, não é? Vamos refletir em torno do nosso dia. O que eu aprontei hoje? O que eu tenho que melhorar para amanhã? Não é verdade? E nessa reflexão, quantas coisas nós conseguimos mudar? Eu tenho um aprendizado com a Marilena muito rico para a minha vida. Eu vou até trazer isso para ela hoje com uma forma muito grata. Porque quando eu era muito jovem, não era nem casada ainda, não tinha filhos e nada, e a Marilena, quando eu perguntava, como vão as suas crianças? Ela dizia, estão bem, estão evangelizados. Ela sempre punha essa reflexão para que a gente pudesse ir formando a família com essa ideia. E sempre que eu olhei para os meus filhos, eu lembrava de você falando isso. Era uma frase que me marcou muito. E hoje, já com o Neto, né? Oh, que lindo. Então, eu olho para ele e vi, eu tenho uma neta com muita dificuldade, mas de extrema capacidade de amor dentro dela. Olha que lindo. Porque ela é muito especial nesse aspecto. E aí, quando a gente trabalha a maneira que ela lida com as dificuldades dela, eu sempre remeto para que ela saia dela e vá para o outro. Isso aí. E digo para ela, olha, o outro não agiu bem com você. É isso aí. que ative. Tenham certeza, tenham certeza, queridos ouvintes, que a maior bênção da nossa vida é oferecer Deus para os nossos filhos. Evangelizá-los. Eu costumo dizer, a evangelização é o ápice do amor. Lá no livro de Joana de Ângeles, quando ela fala de evangelização, ela diz, evangelizar é vibrar e sentir com o Cristo. Então, a gente pode doutrinar, a gente pode educar, não é? Que está trabalhando o caráter do outro, mas quando a gente evangeliza, que a gente está oferecendo Deus para os nossos filhos, para os nossos netos, para todos aqueles que nós encontramos no nosso caminho, nós estamos também sendo beneficiados com a alegria de ver esse perfume do bem, como diz a nossa mensagem, tocando no coração de cada um. Sem dúvida. Sem dúvida. E nós vemos, eu trabalho com a mocidade espírita. Muitas vezes, as casas espíritas dizem assim, o movimento, o trabalho de mocidade, um jovem, dois jovens, eu fiquei um ano inteiro com uma jovem na mocidade espírita. Uma jovem. Mas talvez tenha sido, com certeza, talvez não, com certeza, o ano mais produtivo. O sério. Porque trouxe para aquela jovem uma maneira diferente de ver uma situação que era extremamente delicada para ela, porque remetia a uma separação conjugal do pai e da mãe, uma situação difícil para ela e ela renasce para a vida, renasce para o entendimento com o quê? Com o ensinamento cristão e a doutrina espírita profunda. Com o evangelho no coração. Com o evangelho. Célio, nós estamos no horário do nosso intervalinho, então daqui a pouquinho a gente volta. muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro. Obrigado, obrigado. Cidade maravilhosa ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da Fraternidade Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se não recebendo o boleto bancário entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Chico Xavier não foi a reencarnação de Allan Kardec Não fique na solidão Veja por que evitar o isolamento é importante Saiba mais sobre o destino do ser e entenda a relevância da educação para a morte Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone dois sete dois um dois cinco zero cinco de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br www.radiorriodejaneiro.am.br Atenção ouvinte e mantenedor do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais precisamos atualizá-los Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail Clube da Fraternidade Clube da Fraternidade www.radiorriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21-3386-1404 ou 3386-1422 informando nome e conforme cadastrado em seu boleto de contribuição número do CPF telefone endereço completo com CEP a data de nascimento e o e-mail A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também Não fique de fora dessa Eu, Cristiano Moreira estou aqui com vocês todas as sextas-feiras ao meio-dia com reprise aos domingos onze e meia da manhã Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da fraternidade teremos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro e você Juntos por um mundo melhor Rádio Rio de Janeiro mil e quatrocentos AM a emissora da fraternidade Treze horas e vinte e oito minutos Voltamos a apresentar Educar para crescer Coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta, queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro com o nosso programa Educar para crescer Lembrando mais uma vez que o telefone à disposição é o 3386-1400 3386-1400 Nosso convidado de hoje é o Célio Gomes que é do Centro Espírita Jacques Chulam lá no Maracanã e ele está conversando conosco sobre a primavera Antes de passar as ligações que nós recebemos eu quero registrar aqui que deve estar na escuta o nosso querido professor Celso Martins Ele me manda muitas cartinhas Celso, eu só estou passando agora das cartinhas porque eu viajei e recebi na outra semana as cartinhas tive que ler eram muitas cartinhas e esse teu carinho é muito importante para o meu coração eu estou com uma delas aqui em mãos você cita inclusive que eu possa passar seu telefone para outras pessoas para quem quiser inclusive você coloca aqui passar para o Orlando de Ramos aí você bota o Barbudo de Ramos Orlando se você estiver na escuta por favor anota o telefone do nosso querido Celso Martins tá Orlando? ele passa aqui eu vou falar devagarzinho tá? e vou depois repetir é o 31619 1083 é de Niterói ele está em Niterói mas é 021 tá? em Niterói ele está ele diz aqui num albergue não é? e ele repete ele passa para nós o telefone o outro eu não vou dar porque falta um número Celso então estou dando só esse por esse motivo então Orlando e quem queira ligar e falar com o nosso Celso Martins é o 316 19 10 83 Celso um grande beijo um abração muito obrigada por todos esses anos de carinho nós nos conhecemos né? ele foi meu professor no José Ascioli e foram muitos anos fui no casamento dele ele foi no meu e ele sempre com aquela atenção e aquele carinho com todas as pessoas Celso muito obrigada por tudo tá? está aqui o recado qualquer coisa vou tentar também ligar para você para falar com você mas fica aqui registrada o meu agradecimento pelo seu carinho e de todos por tudo por todo o seu trabalho tantas obras que você publica como você diz aqui né? vai tudo em benefício né? daqueles que são voltados para as drogas então você está sempre preocupado né? com o próximo para que seja melhor e eu quero aproveitar também nesse momento mandar um grande beijo para Iriné Iriné que Deus te abençoe eu sei das suas dificuldades para andar que você não pode atender o telefone mas já que a sua irmã se estiver ouvindo que possa passar para você o meu carinho não esqueci do seu aniversário mas eu não estava aqui no Rio de Janeiro e foi assim mas você está no meu coração sempre então que você receba esse carinho tá? meu Iriné e a sua irmã também que ambas possam receber o meu abraço o meu carinho aí em Nilópolis do Lidiene essa turma toda aí que receba o nosso abraço não é? muito obrigada e dando continuidade passo aqui as ligações de hoje o Pedro Luiz do Valqueire que diz estou na escuta gostando muito do programa e do tema parabéns abraços a todos Pedro Luiz do Valqueire muito obrigada e o nosso abraço para todos aí do Valqueire o Luiz da Ilha do Governador também ouvinte assido cada primavera é uma oportunidade para atingirmos uma boa consciência já que as leis de Deus estão nela e quem já atingiu já não mais se satisfaz em apenas sobreviver descobriu o amor além do sexo e do relacionamento entendo ainda que conheceu a vida além do nascer e do desencarnar e conheceu a existência povoada de infinitos seres e sabe que nós nada sabemos é isso aí não é muito bem Luiz que Deus te abençoe meu filho a todos a Selma e o Danilo de Rocha Miranda Marilena estamos na escuta adorando ouvir o querido Célio nesse programa maravilhoso abraço a todos eles conhecem você viu que bom a Selma e o Danilo um beijo Selma e o Danilo e todos aí de Rocha Miranda dando continuidade então ao nosso tema de hoje primavera e aqui o nosso tema fala também da primavera em nossa alma Célio por favor então nós falamos no primeiro momento com relação ao não controle do outro e agora como é que a gente consegue nos controlar não é? aí é que é então a primeira importância da gente refletir Livro dos Espíritos também Santo Agostinho também quando ele fala que nós precisamos fazer o trabalho do autoconhecimento esse autoconhecimento algumas pessoas costumam chamar de inventário e esse inventário é ver o que nós temos como patrimônio como espíritos hoje e nós precisamos fazer um inventário muito destemido e muito profundo e muito sincero então a gente precisa ter um tempo e esse tempo pode ser toda noite ao fim do dia como ensina o livro dos espíritos é uma maneira de fazer ao final ao fim darmos as nossas atividades nós passarmos desde o primeiro movimento da manhã até aquele momento o que nós fazemos é uma passagem rápida pode parecer que isso é complicado mas é só uma questão de começar depois a gente tem o hábito de fazer isso e nesse trabalho a gente consegue perceber algo super importante uma vez o meu filho me perguntou pai o que você gostaria de ter como super herói se você fosse um super herói qual super poder que você gostaria de ter eu respondi para ele gostaria de saber as intenções das pessoas e ele disse sim ah então isso não dá isso não serve mas porque na verdade isso é o grande segredo se a gente souber a intenção do outro está tudo certo eu vou saber exatamente como importar esse é o grande mistério então mesma coisa nós temos muitas dificuldades para conhecer as nossas próprias intenções e isso só pode ser adquirido ao longo dessa prática de nós começarmos a olhar desde a manhã até aquele momento da noite e olhar por que que eu me portei dessa forma nesse momento por que não dessa dessa forma foi positivo dessa forma não foi tão bom e se não foi tão bom por que que não foi se foi bom por que que foi e começar a fazer um autoconhecimento muitas vezes durante aquele período em que eu estou fazendo essa lembrança do dia eu me lembro que alguém me solicitou alguma ajuda que eu não ainda havia providenciado porque não me lembrei e naquele momento eu lembro disso às vezes é um telefonema que eu vou dar às vezes é uma ação que eu vou tomar em muitas ocasiões alguns momentos em que nós nos vemos desequilibrados diante de uma situação é o momento de refletir como diz lá a cólera no evangelho que a gente precisava sair do problema e olhar de fora e a gente começa olhando de fora a gente consegue perceber o quanto que a gente muitas vezes é ridículo em determinadas situações esse trabalho da reflexão que Santo Agostinho propõe é a gente olhar de fora eu estou fora da situação já então eu vou olhar e vou dizer puxa como me portei de forma infantil é isso aí acho que isso fica muito claro por exemplo quando a gente olha esse conflito de Estados Unidos com a Coreia agora a Coreia do Norte a gente olha e fica assim meu Deus parecem duas crianças gente que está de fora fica olhando aquilo então assim também a gente faz com a nossa vida conosco e isso me deixa assim muito inquieta por dentro porque a primeira coisa que a gente pensa são nesses espíritos nas crianças esses espíritos ainda com pouco tempo de reencarnação e já tendo que aprender tão rápido tantas coisas de violência de lutas que são criados para a guerra para tantas coisas meu Deus com tanta coisa boa que poderia são espíritos reencarnantes e que necessitam da evangelização são as escolhas e a gente ainda tem uma pertinência divina do poder superior de Deus que permite que a gente ainda possa flutuar entre escolhas tão positivas como as escolhas feitas por Chico Xavier quanto as escolhas bélicas feitas por pessoas que tem um poder para isso ainda é possível mas sempre o ainda momento haverá que não terá por quê? porque a luz cada vez se faz mais a própria possibilidade da informação chegando a todas as pessoas de forma muito rápida as pessoas vão começando a mudar os valores é como se a gente conseguisse pensando em primavera que nós tivéssemos preparado durante um inverno que foi a terra um solo muito mais tratado arado e arrumado organizado para receber a semente que está chegando é isso aí exatamente isso é esse aprendizado mas existe uma pertinência existe uma possibilidade existe ainda o planeta ainda tem essa opção mas é momentânea exato há um pensamento de que a terra ainda não está preparada que está tudo muito revolta a terra para arar é muito revolto muita confusão mas tudo está aí à tona para saber que posição tomar para que possa essa terra se tornar fértil para que a gente possa realmente plantar esse adubo que está sendo essa mexida toda que está acontecendo agora que a gente não veja como uma coisa negativa mas como uma coisa positiva lá na frente é esse passado presente futuro que o Célio colocou para a gente hoje o nosso presente é agora é o presente que nós estamos recebendo e o que cada um de nós está fazendo com esse presente e aí veja só eu não consigo fazer o presente do outro mas eu posso e isso é uma verdade absoluta fazer o meu presente isso aí então se a gente tem isso e isso é maravilhoso quando eu penso que a gente tem toda essa possibilidade que é a vida na mão estou com a vida na minha mão então eu posso fazer isso não dependo de ninguém para fazer isso ah mas eu dependo economicamente mas não é disso que a gente está dizendo é viver bem em qualquer situação entendendo que eu estou colocando as minhas sementes essas sementes irão dentro de um centro de realidade nunca achar aquela história de plantar melancia querendo colher figo porque não vai a realidade nós não podemos nos perder dela nós estamos falando da primavera na nossa alma isso na nossa alma encaminhar então para isso então o valor o que a gente realmente quer alguma vez a gente já parou para perguntar isso o que eu quero da minha encarnação é isso aí olha a simplicidade do nosso sério nesse momento nessa pergunta o que eu quero nessa minha encarnação o que eu estou fazendo hoje aqui agora quais são os meus sonhos como está o meu planejamento diário a gente já nem fala de planejamento é diário a gente faz um planejamento quando desperta pela manhã às vezes é muita coisa que a gente coloca no planejamento e a gente tem que mudar ou deixar para depois mas o que a gente faz ver as prioridades quais são as prioridades mas que o que for feito seja feito com alegria com qualidade com amor isso nosso sério está passando para nós hoje e é preciso pensar muito refletir junto nós estamos aqui hoje refletindo junto mudanças de padrão então quantas vezes a gente olha uma pessoa em que nós sentimos alguma dificuldade com ela e o que a gente faz a gente vibra para ela de uma forma muito negativa no sentido de cobrar dela uma postura que nós gostaríamos de que ela tivesse é um exercício mudar isso ou seja vibrar positivamente para que ela consiga perceber os recursos que a vida traz que estão disponíveis e essa energia está chegando mas só ela pode como um ser livre buscar isso olha sério você está falando sabe o que está no nosso texto de hoje olha só o modo como tratamos o próximo é que determina a nossa grandeza tiremos o foco de nós mesmos e nos preocupemos com aqueles que estão a nossa volta observando o quanto nossas boas ações por mais simples que sejam tem influência sobre eles é isso aí e uma coisa também que eu valorizo muito em termos de experiência de vida experiência com os amigos com os grupos com esse trabalho dos Doze Passos e a Doutrina Inspira que nós fazemos que nós somos um trabalho de grupo e aprendemos muito uns com os outros então é muito importante a gente conseguir perceber quando a gente deixar de falar ou não tem pessoas que dizem assim não adianta falar sempre adianta falar sempre porque se o nosso filho é muito ainda apegado aos riscos de uma vida que ele está muito efervescente porque está na vibração do espírito aquele e a gente fica preocupado com ele não é saudável que a gente se negue a falar talvez seja muito interessante quando nosso filho estiver saindo nós chegamos sentamos e disse meu filho olha respeite a filha dos outros olha tenha cuidado com a sua vida tenha cuidado com a vida dos outros se você dirigir com algum tipo de droga seja ela lícita ou ilícita tenha cuidado com os prejuízos que você pode causar às pessoas pense que você nunca está sozinho primeiro você tem uma filiação com Deus com o poder superior com a vida com o universo porque ele te dá muito e você deve pelo menos ter a gratidão de devolver um pouco do que você recebe e ele pode muitas vezes não parecer que não houve isso aí é brincadeira mas no momento em que ele vai lidar com uma dificuldade ele vai lembrar com certeza porque então a gente nunca deve não é que nós queiramos catequizar nem tampouco que ele responda dentro do padrão imediato que a gente gostaria porque nós também não somos assim mas a gente deve sempre falar veja Jesus falava para todos e isso fez a diferença como Jesus agiria diante dessa situação a gente fica envergonhado quando a gente se faz essa pergunta como Jesus agiria diante dessa situação então o trabalho que cada um possa fazer com a sua prole trabalho de evangelização a gente fica imaginando esse menino Célio como pai agora como avô cada um de nós esse trabalho parece uma coisa simples quando a gente fala mas a gente sabe que não é porque cada um tem a sua individualidade cada um é um espírito cada um tem o seu livre arbítrio recebe a informação mas a aplicação dessa informação vai ser de acordo com aquilo que ele assimilou de tudo isso para que ele possa tocar para frente e a gente sempre tem que oferecer o evangelho como homem de bem o evangelho segundo o espiritismo eu digo assim doutrina espírita Cristo e a doutrina espírita eles não nos enganam eles não dão nenhuma situação de acomodação então tem uma frase no livro do Espírito que diz assim aos espíritos que muito evoluíram tarefas mais difíceis eles serão dados então a gente não porque a gente muitas vezes da nossa ingenuidade não consegue perceber que o maior de todos passou por tudo aquilo que nós já conhecemos na história que é a história do Cristo e nós muitas vezes achamos que a nossa preparação para nos tornarmos melhores vai trazer para nós um mundo de blandícia de facilidade não essa facilidade da prova vivida que nós temos que viver mas trará um diferencial enorme que uma vez foi perguntado ao Chico Xavier qual era o maior tesouro e também uma resposta muito semelhante foi dada para uma Teresa de Calcutá qual era o maior tesouro que se podia ter e a resposta foi dos dois a paz e aí a gente começa a pensar muita gente fala saúde mas se eu tiver saúde e não tiver paz não adianta se eu tiver doente e não tiver paz agora se eu tiver saúde e tiver paz se eu tiver doente e tiver paz e aí a gente trabalhando junto ao doente e ao doente que como você disse que recebeu a luz do entendimento pela pelo evangelho que é a semente da boa nova vamos pensar novamente na semente colocando isso em termos de primavera quando a gente recebe essa semente eu já vi pessoas com câncer extremamente agressivo de uma pessoa que tinha se conduzido a vida inteira como uma pessoa vegetariana uma pessoa que praticava reiki uma pessoa que era espírita com um trabalho bastante delicado em relação ao próximo cuidando-se do corpo com muita com muita responsabilidade e de repente recebe um câncer agressivo e aí nós vamos visitar aquela pessoa para levar nossa palavra para levar o passe e aí aquela pessoa está tão melhor do que nós por quê? porque teve uma mudança de ponto de vista conseguiu perceber como o Amadona Zércules que você lembrou ainda há pouco dizia que estão fazendo um tratamento de beleza não é? é para depois se tornarem espíritos melhores então eles tinham lá todas as dificuldades que a rancenia lhe trazia mas tinham um entendimento do que Deus e aí Jesus de novo como referência quando Jesus diz no nosso primeiro ensinamento que nós devíamos amar a Deus acima de todas as coisas isso é profundo demais e depois quando ele fala no Pai Nosso que antes de fazer qualquer pedido isso é muito reflexivo quando nós queremos que as nossas sementes germinem pode ser que a vida não permita então que a gente sempre lembre desse exemplo do Cristo ele disse Senhor seja feita a vossa vontade e aí ele começa a pedir mas coloca como uma situação muito clara a sua vontade é soberana se eu puder ter o pão de cada dia que assim seja e você tocou num ponto importantíssimo muitas vezes a gente faz pedidos e mais pedidos nas nossas orações mas a gente sempre deve dizer que seja feita a vossa vontade porque às vezes a vontade do Pai não é aquela vontade que a gente tem não é? então que seja feita a vossa vontade a gente pede por todos muitos irmãos necessitados confiam seus nomes a cada um de nós a casa espírita mas que seja feita a vontade do Pai de acordo com a necessidade de cada um isso a gente precisa aprender a respeitar sem dúvida olha a Elisabeth Portugal do Recumprido estou adorando o programa e também amando ouvir o querido Célio um grande abraço a Mariana Célio e todos da rádio você conhece conhece muito bem a querida amiga lembro na verdade eu também devo conhecer Selma e o outro companheiro Danilo mas eu não me lembrei no momento mas Elisabeth está sempre muito presente tem uma filha linda um beijo Elisabeth para você ele lembrou viu Elisabeth nós estamos aqui pelo nosso educar para crescer e nós só temos agora quatro minutinhos de programa Célio o relógio passa rápido mas eu tenho certeza de que o que nós conseguimos passar no nosso programa de hoje sobre a primavera não é a primavera na nossa alma a gente tem a primavera a natureza pipocando em beleza em cores em luzes os pássaros que já cedinho começam a cantar a gente vai mudar o horário de verão mas eles vão cantar no mesmo horário do mesmo jeito é só você observar então toda essa alegria essa beleza da natureza essa energia que é movimentada na primavera que a gente possa introjetar e jogar para aqueles que nós encontramos em nossos caminhos com muita alegria com a paz que o Célio comentou aqui que a gente saiba fazer crescer em nós esses valores e o Célio muito bem colocou para nós tudo isso Célio eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais para as suas despedidas depois eu gostaria de deixar uma imagem com vocês que foi muito significativa para mim eu sobrinho neto não sobrinho na verdade não sobrinho neto ele muito pequeno muito inteligente naquela ocasião com dois aninhos de idade nós fomos na praia e essa praia tinha um rio em que o mar encontrava esse rio ou vice-versa o rio encontrava o mar e aí ele sentou muito pequenininho colocou a mão na água muito delicada e disse para mim assim barulhinho 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 e eu brincando com ele peguei a mão dele muito forte bati forte disse barulhão 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 ele olhou para mim e disse barulhinho 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 quer dizer ele fez uma opção ele fez uma opção pelo barulhinho e agora recentemente ele entrando na adolescência muito efervescente com muitas coisas eu lembrei a ele que ele não esquecesse de fazer sempre da vida dele um barulhinho né então é a gente pensar nisso por que tanta corrida é por que tanto desespero é verdade por que tanto esquecimento de Deus por que tanto esquecimento de que as sementes se esforçam por brotar e a gente lembra de flores que nascem em pedra é isso então e a gente pode fazer isso desde que a gente acredite é isso desde que a gente queira isso isso desde que a gente opte por isso isso então é uma escolha sempre então as ferramentas estão disponíveis os recursos estão disponíveis e a gente tem dentro de nós o amor de Deus né que representa toda essa possibilidade de fazer então eu agradeço muito a todos que me deram a oportunidade de estar aqui junto a Marilena querida do meu coração também a Rádio Rio de Janeiro pedindo a todos os companheiros que possam rever as questões da ajuda a rádio porque a rádio não é precisa muito da nossa colaboração porque muitas vezes nós muito ágeis nós muito ativos nós muito dispostos esquecemos daqueles idosos daqueles cadeirantes das pessoas que estão nos hospitais das pessoas que não têm possibilidade muitas vezes financeira de se locomover e que podem através da rádio receber tanta informação positiva para as suas vidas então é um trabalho muito importante muito obrigado muito obrigado a todos muito obrigado a Célio por esse carinho que você tem essa família linda que eu sei que você tem que Deus te abençoe sempre em todos os momentos que você possa sempre com esse carinho com seus estudos levar essa palavra amiga por onde você passe meu filho e eu agradeço muito pelo seu carinho pela sua amizade foi muito bom nós nos reencontrarmos há quase 40 anos atrás e continuamos embora não nos vejamos com frequência mas esse carinho sempre vai existir então aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro a todos muito obrigado pelo carinho pela atenção e até o próximo encontro se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Educar para crescer Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro